Aqui galera, café da manhã, né? Já voltei aqui já. Hoje é a empim, ó, a empim com carne seca, né? Aqui galera, ó, tá vendo? A empim com carne seca e calabresa frita e também salsicha. Tinha um pouco, né? Que sobrou do salgado ali. Aí eu aproveito e fritei logo pra comer, galera. O a empimzinho aqui, muito bom, cafézinho da manhã. Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Tem o que comer isso aqui, galera, como eu sempre falo pra vocês, porque é o que me alimenta, né? Vou consertar aqui vocês. É o que realmente mesmo me faz aguentar aí a manhã toda, né? Esse trabalho aí que é puxado. Como vocês sabem aí, né? Trabalho vendendo lanche nas ruas. A empimzinho, galera, acho que já tá desmanchando. Deixei cozinhar demais, ó. Ele é mole, ele é bem mole. Galera, esse vídeo aqui, ó, é... Emendei, né? Tô emendando aqui junto com... É o vídeo da receita aí. Vai ficar um vídeo só, né? Não vai ficar muito grande, vai dar pra vocês assistirem. Galera, vocês viram aí o vídeo que eu postei ontem mostrando o vlog do meu trabalho? Viu a minha luta como é? Não é fácil não, galera. Como eu falei, né? De maior dificuldade... É aquela que eu mostrei pra vocês, subindo a ladeira, né? Essa bicicleta da cargueira aí, que é muito pesada. Graças a Deus, achei o rapaz pra me ajudar ontem. Como eu falei... Paguei direitinho a ele, né? Porque... Paguei até mais do que eu pago os outros dias. Porque ontem... Eu queria filmar, mostrar pra vocês. E... Então ele que fez o trabalho todo, né? Ajudei. Mas como eu tava mostrando pra vocês, filmando... Não tinha como eu... É... É... Ajudar ali, gente, com ele, né? Então... Ele... Ele ajudou bastante, viu, galera? Ele ajudou bastante mesmo. Vou botar aqui no pratinho do lado aqui. Ele ajudou bastante. Não fosse ele ali, galera, ontem... Ia ser mais uns dias daqueles, viu? Porque... É... Quando eu não acho ninguém, como eu falei... É uma luta. Uma luta mesmo. Cafézinho com leite, galera. Eu gosto de... Eu gosto de comer pão... Tomar... Pão com café de manhã. Eu gosto mesmo, galera. Mas... Não me alimenta. Entendeu? Eu vou ficar querendo comer... Salgado, né? E não é bom ficar comendo salgado... Todo dia, né? Todos os dias ali, toda hora. Como pão, eu vou querer comer salgado toda hora. Eu tô tomando café com isso aqui. Vai me alimentar... Praticamente o amanhã todinho aí. Eu só vou sentir fome quando eu chegar em casa. Duas horas, três horas. Seja lá a hora que eu chegar... É a hora que eu vou sentir fome. Eu bebo muita água quando eu... Quando eu como isso aqui, ó... De manhã. E quando eu como cuscuz também. Eu bebo... É... Quatro litros de água por dia quando eu como isso aqui. Não sei porquê, galera. Mas a barriga só pede água o dia todo. Aí vai completando, né? Vai enchendo mais ainda. Então... Vou pão com café, galera. Não me satisfaz, não. Posso comer até... Até uns dez pães. Vai me satisfazer ali, mas depois... Já foi. Sem contar... Não é muito bom para a saúde, né? A gente está comendo todo dia pão. Todo dia pão. Não é bom para a saúde isso aí. De vez em quando assim, tudo bem. Mas todo dia... Aí... Né? Vai terminar aí pegando um diabetes aí, né? Colesterol alto. E aí não é bom para a saúde, não. Galera... Galera... Muito bom. Um ripinzinho de manhã assim. Um café desse aqui. Muito bom. Saudável, né? Com... Carne seca. Frita, né? Olha a calabresa também. Aqui a salsicha. Rapaz, para dizer uma coisa para você, viu? É uma explosão de sabor. Uma explosão de sabor mesmo. Esse pessoal está passando aqui na porta, né? Vai trabalhar. E estão sem entender nada. Oxente. Com quem é que esse cara está falando? Se a família dele não está em casa, está viajando. Ele está falando com quem? Não sabendo ele que eu estou falando com a minha outra família, que é vocês aqui, né? Que não tem me deixado só, né? Deus, em primeiro lugar, né? Não tem nos deixado só. E segundo vocês, galera, aqui, viu? Vocês têm sido uma companhia muito... Muito boa para mim, né? Aliás... Satisfação ter todos vocês aqui no canal. Vai deixando o like aí, galera. Para fortalecer o canal. E também se inscreve no canal aí, galera, viu? Está ajudando aí, como eu falei. Quando o canal bater a meta de... De ser inscrito, eu vou trazer a receita de empada de acarajé. É você que chegou aqui agora no canal. Está se perguntando. Empada de acarajé, esse cara é doido? Pois é, meu amigo. É uma receita minha, né? Vocês nunca viram. Nunca viram essa receita aí. É inédita. Não tem no YouTube aí. Não tem no Google. Antes de eu falar isso aqui para vocês. Eu antes pesquisei. Já fiz há muitos anos atrás. Vendi na minha cidade aqui. Foi sucesso de venda. Galera, mesmo com o ventilador ligado. Eu estou suando um pouco porque... O aipim está quente, né? Tirei da pressão, como eu mostrei para vocês ali, né? A pressão estava... É, uma zoada do nada ali. Então, eu tinha acabado de... De colocar no fogo ali. Depois ele cozinhou. Só terminei de ajeitar o salgado ali. Aí, botei no prato aqui, galera. E vim comer. Então, ele está quente, né? É um finzinho gostoso, viu, galera? De contar, viu? Deixa no comentário aí. Como é que vocês tomam o café de manhã de vocês? Se vocês tomam o café da manhã assim. Ou vocês são daqueles que tomam só um... Um golinho de café de manhã. Como algumas pessoas que tem aqui, né? Nessa cidade aqui. Em Ilhéus. E também em outras cidades, como Salvador, por exemplo. A minha família mesmo lá. Algumas tomavam um golinho de café de manhã. Pronto. Era o café deles ali. Só almoçava meio dia. Eu não aguento fazer isso, não. Sempre fui assim. Sempre peguei, ó. Peguei firme aqui na... Tanto no café, quanto no almoço. Não tem isso comigo. Não tem tempo ruim. O medílio adulto está ligado. E mesmo assim eu estou suando. Porque está quente o oempinho. Está muito quente. Comer enquanto está quentinho, né, galera? Acabou aqui. Acabou mesmo, galera. O oempinho caiu firme no estômago, viu? O o oempinho legal. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou emendar, como eu falei, junto com o outro, né? Da receita. Mostrei para vocês. Acabou a comer, né? Todo o oempinho aqui. Vou tomar o café aqui. Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E compartilha meu vídeo também para outras pessoas estarem conhecendo, tá certo? Obrigado, galera. Agora eu vou trabalhar. Como vocês já sabem que a minha rotina é vender salgados nas ruas. Agora eu vou tomar um banho. Vou descansar. Né? Terminar de fritar os pastéis e as coisas aí. Vou trabalhar. Certo? Falei que ia mostrar para vocês já os pastéis fritas, as coisas fritas. Mas eu já mostrei no outro vídeo aí, né? Então eu não tenho necessidade de mostrar aqui agora. Todo dia eu faço a mesma coisa. Para o vídeo não ficar muito grande. Aí eu vou parar por aqui, tá certo? Tchau, tchau, galera. Fiquem todos com Deus.